Olá, boa tarde. Começa agora o AgriMercado. É o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agromais. 24 horas de agroinformação. Hoje, sexta-feira, último dia útil da semana, a gente começa o programa desta edição dando aquela conferida no mercado financeiro. Dólar, depois de vários dias de queda, volta a subir nesta sexta-feira. Mercado de câmbio aqui com dólar em alta de 0,8% neste início de tarde. R$ 5,50, em termos arredondados, a cotação da moeda americana neste início de tarde de sexta-feira. Índice Bovespa na B3 operando com alta, 0,7%. Lá fora, bolsas internacionais de ações. Índice Dow Jones na bolsa de Nova York operando com alta, 0,5%. Na bolsa de Frankfurt, na Alemanha, mercado fechando aqui com queda. O índice DAX de 0,3% abaixo de ontem. Xangai na China fechou em alta. Bolsa de Xangai com indicador lá com queda, perdão, com alta de 0,3%. Petróleo volta a subir, 1,2% de alta o WTI na bolsa de Nova York. Tipo Brent na bolsa de Londres com alta de 1 ponto percentual redondo. Preço ocorrendo agora numa faixa de 62 a 62 dólares o barril. Dólar índice, indicador que mede o valor da moeda americana na relação das moedas fortes, com queda de 0,3%. Na contramão do que está acontecendo com o dólar aqui no Brasil, que está subindo. Mercado de ouro, menos 0,4% neste momento, 1.775 dólares a onça trói. Mercado de comodos agrícolas, depois da forte alta de ontem, refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos e no Brasil, hoje um dia um pouco mais calmo, não muito. Mercado, uma pequena correção aqui, soja caindo 0,3%, só lembrando que ontem subiu 2,5%. Milho caindo 0,4%, mas ontem subiu, um salto aqui de 4,1%. Trigo também dá uma pequena correção técnica aqui para baixo, 0,4%, e ontem, depois, um salto de 5,3%, preço do trigo na Bolsa de Chicago, ontem, quinta-feira, refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos. Até o arroz deu um salto ontem, o arroz em casca em Chicago, 4,1%, e hoje segue em alta. Alguma coisa deve estar acontecendo com o arroz americano lá, principalmente, clima também, arroz é lá no sul dos Estados Unidos, um dos principais estados, os principais estados são o Texas, Arkansas, também um grande produtor de arroz, arroz subindo lá, 0,6% nesse início de tarde. Na Bolsa de Nova York, está com o algodão, o algodão com salto aqui de 2,7%, possivelmente também refletindo condições climáticas, o algodão subindo muito, hein? Café Arábica em Nova York também está subindo, 0,8% agora, mas chegou a estar quase 3%, no início dos negócios de hoje, também com preocupações com o clima, aparentemente o clima seco aqui no Brasil, agora, reduz um pouco a alta, mas segue firme ainda, 0,8%. Açúcar também subindo, menos do que ontem, mas subindo também, 0,2%. Cacau com alta de 0,2%, e apenas o suco de laranja em Nova York com queda leve aqui de 0,2%. Mercado de clima, na sua maioria, dando sustentação aos preços da maior parte dos produtos, especialmente no caso dos grãos. E sobre clima é o que nós vamos conversar agora, para ver como é que está o panorama e as tendências. A gente conversa agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, ele que é agrônomo também, sabe tudo sobre o efeito do clima na produção agrícola, vai nos contar aqui como é que está a situação climática nesse momento e qual é a perspectiva. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Você está bastante frequente nessa semana aqui, porque o clima está pedindo explicações, a situação está complicada, preços explodindo lá fora, o pessoal preocupado com safra americana, com safra brasileira, ou seja, está tudo complicado e o pessoal com a preocupação aqui, a flor da pele, Marco Antônio. Conta para a gente, Marco, vamos começar pelos Estados Unidos, Marco Antônio, que foi o grande destaque ontem, com salto nos preços, especialmente da soja e mira, até o arroz também sobre o nome na Bolsa de Chicago. Não melhorou a situação por lá, continuou complicado a situação climática, Marco Antônio? Boa tarde. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos, né? Mais uma vez aí, vamos começar uma semana, né? Na segunda-feira fizemos uma... e agora nós estamos fechando na sexta-feira, né? Olha, Silmar, o que está acontecendo é que lá nos Estados Unidos está muito frio, né? Tivemos neve essa semana, como a gente anunciou isso na terça-feira para vocês. Não foi uma nevasca generalizada, mas teve neve em vários locais, isso atrapalhou um pouco o andamento do plantio do milho, então os números que a OSDA deve apresentar na segunda-feira agora não deve ser tão... não deve ter avançado tanto, né? Nessa semana o plantio não só do milho, mas da soja também, e com relação ao arroz que você destacou aí, é falta de chuva, é ao contrário, né? São temperaturas um pouco mais altas e nada de chuva na região do Texas, ali no sul do Texas, isso tem trazido problemas aí para... no fator de irrigação, eles estão com problemas para manutenção dos reservatórios deles. E a tendência para frente é de uma melhora nas condições climáticas, há previsões de chuvas, mas as temperaturas gradativamente vão se elevar na semana que vem, ainda não ao ponto de uma primavera ainda, mas as temperaturas gradativamente vão aumentando. Então, de uma forma geral, os próximos 15 dias voltam a ter condições um pouco mais favoráveis ao andamento do plantio. E tem um outro fato que pode ser também destaque para a semana que vem, é que nevou na Carolina do Norte, e na Carolina do Norte tinha já quase 15% do milho germinado. Então, pode ser que uma dessas áreas que estava com o milho já, né, pequeno ali, já pode ter afetado e precisando de replantio. Então, essas áreas podem virar soja, viu, Silmar? Essa é a pergunta agora, que se atrasar muito o plantio do milho, acaba isso o pessoal derivando para mais soja e menos área de milho, né? Mas eu acho que ainda é cedo para falar nisso, né, Marco Antônio? Porque ainda tem tempo, né? É sim. Além de ser cedo, Silmar, ainda, o preço de paridade entre soja e milho está muito perto, e o produtor americano é muito mais milho do que soja. Então, quando você tem uma paridade nos preços, eles preferem continuar no milho, né? Eles têm uma liquidez maior. É igual nós aqui, porque a gente prefere muito mais soja do que milho. Então, eu acho muito prematuro ainda de falar, ainda, em um avanço aí da área de soja. Pelo contrário, eu acho que a área de soja se mantém naqueles 5% de crescimento, e milho até pode crescer um pouquinho, viu, Silmar? Pois é, então, você diria, Marco Antônio, que a situação foi mais um susto, então, ontem, mas a situação atende a se normalizar. É isso, então? Sim, eu acho que sim. Isso é um susto que eles passaram, né? Eles estão tendo um início de primavera muito frio. Isso a gente já vinha alertando vocês desde fevereiro, já vi esse alerta, né, de muito frio. E agora as temperaturas começam a se elevar. Ainda vão ter uns picos de frio, ainda, agora, em maio, mas longe de ser igual foi agora, com neve e tudo mais. Eu acho que daqui pra frente, agora, as condições voltam à normalidade. Agora, aqui no Brasil é um pouco diferente a perspectiva, né, Marco Antônio? Como é que está a situação do laço milho aqui? Muita gente preocupada com falta de chuvas. Continua? Olha, Silmar, é uma preocupação cada vez mais intensa. Existia a previsão de uma frente fria avançar agora pelo Paraguai, entre hoje e amanhã, e levar as chuvas um pouco mais generalizadas, tanto para o Paraná quanto para o Mato Grosso do Sul, regiões que estão sendo bastante afetadas. Essa frente fria perdeu força nessas últimas 48 horas, e a tendência ainda é de chuvas, porém, extremamente irregulares e de baixa intensidade, principalmente para o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul como um todo, São Paulo, Minas Gerais devem receber poucas chuvas também, e essa região mais leste de Goiás. Mato Grosso e algumas áreas de Goiás devem ser um pouquinho melhores as chuvas ao longo da semana que vem, bem como também todo o Mato Piba. Mas Paraná, Mato Grosso do Sul como um todo, São Paulo e o Cerrado Mineiro vão sofrer bastante agora com mais um episódio de chuvas irregulares e de baixa intensidade. E aí, Silmar, está o grande problema, porque vai ter áreas com mais de 40 dias sem chuvas, principalmente no Paraná e no sul do MS. Então, de uma forma geral, as condições para o desenvolvimento do Mino Safrinha não são nada animadores daqui para frente. Há uma perspectiva de melhora das chuvas em maio quando o Pacífico voltar a aquecer, mas até lá, Silmar, eu acho que já é tarde demais principalmente para esses milhos aí do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Pois é, eu conversei ontem à noite com o presidente da Copa Vela, de Cascavela, no Paraná, ele confirmou exatamente isso aí. Há uns 40 dias aí com nem um pingo de chuva lá para dar um aliviado. Estava muito preocupado lá com a situação do milho. Agora, Marco Antônio, outras culturas aqui... Já tem, doutor, Silmar, já tem grangeiros ali de Santa Catarina já aproveitando essa brecha aí para começar a importar milho, né? Então, isso já mostra a preocupação deles. Marco Antônio, alguma outra cultura que está sendo afetada, eu falei aqui do café também, que está se refletindo lá fora, o pessoal está preocupado com falta de chuva para o café, é isso mesmo? Olha, Silmar, realmente, né? O café tem várias... Assim, a produção é muito baixa esse ano, pela b-anualidade e pelo que aconteceu lá na primavera, né? Outubro e novembro. Então, nós vamos ter uma produção abaixo de 60 mil sacos. 60 milhões de sacos, desculpa, 60 milhões de sacos. Isso vai faltar café ou para exportar ou para o consumo interno. Um dos dois vão ter que ser penalizados. Por isso, os preços alavancando. E tem muita chuva também, ninguém está falando, mas tem muita chuva na América Central. Isso está dificultando a colheita nas regiões de El Salvador, Honduras, que são produtores também de café arábica, né? Então, lá na América Central está muitas chuvas. Isso está dificultando um pouco o ornamento da colheita do arábica na América Central. E aqui a cana também está sendo bastante afetada. De um lado, esse tempo seco e um pouco mais frio favorece o andamento da colheita, mas para aquelas lavouras que foram semeadas agora, que foram renovadas agora, a tendência é de não ter um crescimento tão expressivo agora por conta desse tempo seco agora, tanto no mês de abril quanto nesse comecinho de maio. É, já se fala aqui, inclusive, em perdas aqui em termos de cana, aqui nessa safra nova que já começou, exatamente em função de clima, especialmente o estado de São Paulo, né? Acho que é um dos mais afetados, até porque é o maior produtor de cana do país, né? Marco Antônio, algum outro alerta importante aqui antes de a gente encerrar a nossa conversa? Não, é um alerta, mas é um, assim, é um alerta que semana que vem entra uma massa de ar polar, a gente vai conversar muito isso na segunda-feira, no programa da segunda-feira, na hora do almoço, né? Entra uma massa de ar polar, depois dessa passagem da frente fria, tem uma queda mais acentuada das temperaturas, mas está longe de produzir. Nossa, senhor Mar, que erro que eu fiz agora, esqueci de mostrar os mapas, de chamar os mapas. Olha lá, senhor Mar, as chuvas. Peço mil perdões aí, ó, tem uns mapas. Eu mandei para a tua produção e aí, batendo papo, acabei esquecendo. Mil desculpas a todo mundo, né? Principalmente ali, ali. Olha lá, mostrando que não há chuvas, isso aí é do dia 23 ao dia 27, os próximos cinco dias. Repare que não tem muitas chuvas, viu, Silmar? Ali no Paraná, sul do MS, olha Goiás e Minas Gerais, sem nada de chuvas. Mato Grosso também, aquela região do Vale, também sem nada. E se ela colocar o próximo mapa, ali que vai do dia 28 ao dia 2, a gente vai ver que também não tem muita chuva lá, então não são mais quase 10 dias aí sem chuvas expressivas na região centro-sul do Brasil. Ou seja, Silmar, a situação do milho safrinha no Brasil esse ano está muito complicada. Assim como cana, café no sul de Minas, ali no Triângulo, ainda tem alguma chance de ser um pouco melhor, mas as condições estão bem complicadas aí para o milho safrinha esse ano. Eu já falo numa safra perto de 75 milhões, viu, Silmar? Eu acho que está meio inevitável, o que é uma pena, o mundo precisando aqui de mais produção, problema nos Estados Unidos, mas principalmente agora no Brasil, com a sua safra principal, no momento aqui de preços muito elevados, o pessoal de aves e suínos, estava dando uma acomodada no preço da ração, e não é isso, está acontecendo até preocupação no preço, com a própria escassez, no mercado interno, o Brasil tem que correr para a importação de milho, possivelmente aqui, até dos Estados Unidos, que está liberado agora até o final do ano, por decisão do governo de retirar o imposto de importação que incide sobre milho importado fora do Mercosul. Marcos, Antônio, ficamos por aqui então, segunda-feira a gente volta a botar a conversa em dia, para ver se tem alguma novidade aqui, e a gente espera que a novidade seja você trazer notícia de chuva, muita chuva aqui, no final de semana e para a semana que vem. Vamos torcer. Antônio, muito obrigado. Está mais fácil saber os seis números da Mega Sena do que ver essa chuva geral, viu, Silmar? Esperar que você se engane. Muito bom fim de semana, Marcos Antônio. Até segunda-feira. Para vocês também. Até segunda-feira. Tchau. Muito bem, vamos lá, vamos dar uma conferida lá para o nosso mercado físico. Olha, preços aqui da soja hoje pela manhã estavam lá nas alturas, refletindo ainda a forte alta de ontem, em Chicago, né? Mesmo com o dólar caindo, Chicago levou os preços para cima. E olha, não é pouca coisa. Olha lá, passa o fundo do Rio Grande do Sul, 13,8% de alta. No Porto, em Paranaguá, 183, hein? Alta de 3,1%. Tem valorização em todas as praças aqui, eu acho que é sem exceção. mudou o percentual aqui. Até Pedro Afonso, lá no Tocantins, 3,1% de aumento, Balsas também, ou seja, valorizações, generalizar, Uberlândia, 3 pontos percentuais, 172 reais por saca de 60 quilos. Tá aí, milho, vamos ver o milho também. O milho também está com o mercado bem aquecido, também subiu muito ontem em Chicago, embora o impacto tenha sido aqui em menos praças, conforme a gente está vendo aqui. tem alta no Porto, muito expressiva, 84 reais em Paranaguá, 3,7% de aumento. Alta em Campinas também, Cascavel no Paraná, demais, Dourado, Mato Grosso do Sul, demais praças aqui, com estabilidade, pelo menos, até amanhã de hoje, nesse preço, quando está mudando, nesse momento. Chapecó, 100 reais por saca de 60 quilos, mas não alterou. Daqui a pouco a gente vê mais cotações de mercado físico, vamos dar uma analisada agora nas consequências da reunião de cúpula de ontem, começou ontem lá, por convocação do presidente Joe Biden, por pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, com metas novas sendo anunciadas, e hoje temos aqui um certo detalhamento, aqui, do que são essas mudanças, depois dessa promessa de reduzir o desmatamento ilegal, mais vinculado aos resultados de uma ajuda internacional. Vamos ver. Na cúpula do clima, Jair Bolsonaro deu um tom mais conciliador e propositivo. O presidente afirmou que 84% do bioma amazônico está preservado, e destacou a participação do agronegócio e dos combustíveis renováveis no modelo ambiental do país. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. O presidente se comprometeu com metas de redução de emissões de gases poluentes e com controle do desmatamento. Redução de emissões, inclusive, para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. À noite, durante a transmissão ao vivo pela internet, ao lado de Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente disse que o Brasil está disposto a fazer a sua parte, mas depende da colaboração internacional. Reconhecer que o presidente fez um gesto e uma promessa e um compromisso muito sério e muito ambicioso, que é uma linguagem comum na questão do clima, e imediatamente nos ajudar nesse plano de redução do desmatamento ilegal que foi apresentado. Esse de 12 meses, recursos para comando e controle e recursos para ajudar as pessoas. Por que a Amazônia voltou a subir o desmatamento desde 2012? Por que ninguém cuidou das pessoas? Ficou se discutindo a questão ambiental e deixou os 23 milhões de brasileiros para trás. Funcionários do Ibama dizem que a estrutura de combate aos crimes ambientais foi desmantelada pelo Ministério do Meio Ambiente. Nesta quinta, o presidente Bolsonaro afirmou que vai dobrar os recursos para fortalecer as fiscalizações, apesar de o governo não ter detalhado valores ou prazos. O orçamento previsto para o Ministério do Meio Ambiente em 2021 é de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o menor dos últimos 20 anos. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico. Vamos ver o boi gordo agora, o preço do boi gordo no mercado físico, vamos ver como é que estão. Estou vendo aqui poucas alterações, Arassatuba mantendo estabilidade, 315 reais, Arroba, tem uma queda aqui em Marabá, no Pará, 296 reais, menos 0,3%. O que mais? Café, vamos dar uma olhada nos preços do café. Preços do café aqui com alterações negativas. O câmbio pegou fortemente ontem no impacto, o dólar caiu muito ontem. Isso afetou o preço do mercado físico aqui no Brasil. 730 reais no sul de Minas, menos 0,7%. 735 para o Cerrado Mineiro, mesmo percentual de queda. Temos variações negativas também no Ponilon, Vitória 435, menos 1,1%. Só não alterou o Ponilon em Cacoal, em Rondônia, que ficou em 420 reais por saca de 60 quilos. Vamos para o próximo aqui, que é o arroz. Arroz em casca. Arroz em casca no sul do país com queda, 0,5%. 86,55 reais, por exemplo, lá no centro do estado gaúcho, em Santa Maria. Turvo em Santa Catarina também com queda, 83,80. Vamos para o algodão. Algodão com alta. Fretindo o mercado internacional. São Paulo, por exemplo, 4,94 reais por libra-peso, alta de 0,8%. Muito bem, vamos em frente. Olha, ontem à noite eu conversei com o presidente da Copavel, Cooperativa Água Industrial lá do Oeste do Paraná, em Cascavel, o presidente Dilvo Grohl, contando as suas preocupações com o clima que está afetando bastante as regiões produtoras lá de área de atuação da Copavel. É a preocupação com a própria alta, que ontem deu uma disparada, alta dos preços do milho, da soja, da ração, afinal, no mercado internacional. É o cooperativo, operando tanto com produtores de soja e milho, como também com criadores de aves e suínos. Ou seja, tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter um impacto entre os dois lados. Está preocupado realmente com os altos preços da ração. Vamos ver. Nós temos hoje uma quebra de safra aqui no Oeste do Paraná. acima de 20%. Por quê? Fazem hoje 35 dias que nós tivemos chuvas entre 3 e 15 milímetros. Uma propriedade choveu 3 e a outra 15. Mas isso é insuficiente para 35 dias. Então, você já tem uma quebra de 20% já contabilizada. O que eu quero dizer com isso? O preço continua elevado. E o Paraná, que é o maior produtor de carne e frango, e o maior produtor de carne suína, vai ter um déficit entre 1 milhão e 2 milhões de toneladas até chegar à segunda safra, que agora é em julho. Ela já está comprometida em 20%. Então, quer dizer que o cenário dos preços não tem tendência de queda ser alguma coisa momentânea aí de 5%, 10%, que vinha dos 90% para 80 reais para o produtor, mas com essa quebra, não tem tendência de ter preços menores que 80 reais para o produtor. Segundo, o Paraná sempre foi o vendedor de milho para os outros estados do sul, principalmente em Santa Catarina. Não vai ocorrer. E a seca tem chuva prevista no final de semana, mas não vai recuperar os 20%. E se nós não tivermos chuvas boas e suficientes em maio, a tendência é quebra ainda maior no meio da segunda safra. Está aí preocupação do presidente da Copa Vela, cooperativa importante no Oeste do Paraná, que é uma região importantíssima na produção de soja e milho, também forte em avicultura e suinicultura. Preocupação dupla aqui, né? Perdas na safra de milho e altos preços para a ração animal, para os criadores de aves suíens. Confirmando aqui o que disse aqui o nosso companheiro aqui, o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, disse que a situação realmente está complicada e, olha, não tem nada muito favorável no radar, pelo menos nos próximos dias, em termos de alívio a esta situação, que é bastante crente, especialmente nesse estado aqui, que é o caso do próprio Paraná. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira, véspera de final de semana, e a gente volta às 18h30, com o programa Consultor Agromais, nesse mesmo canal, aí já com o fechamento dos mercados na segunda-feira, um balanço da semana, novas entrevistas, com especialistas aqui apontando tendências do mercado para a próxima semana. Não percam, hein? 18h30 aqui no canal Agromais, com o Consultor Agromais. Muito boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto